Ô Marcelo, você também como homem das contas aí, como um contador renomado, professor, enfim, uma pessoa que também representa muito bem esse lado, né? Como é que você vê essa questão da PEC? É necessário mesmo? Porque o Bolsonaro tinha dito, inclusive toda a equipe dele lá, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, todos eles tinham dito que já estava ajeitado tudo até o final do ano, questão do auxílio emergencial, questão de todos os custos que o Brasil iria ter em questão de saúde, numa suposta volta da pandemia, enfim, já estava tudo sob controle. E a gente vê hoje, por exemplo, o Lula falando que vai precisar estourar o teto porque não tem dinheiro, né? Não, que não tem dinheiro, porque o Bolsonaro deixou dinheiro só para o auxílio até R$ 400, mas ao mesmo tempo a gente está falando de estourar R$ 195 bilhões. Se não tem dinheiro, como é que vai estourar o teto, então? Um exemplo, quando não tem dinheiro, você já está abaixo do teto. Agora, se você quer estourar o teto, é porque o caixa está bombando ou eu estou fazendo a conta errada? Não, você está fazendo a conta certa. O ideal, nesse momento, seria fazer um remanejamento de valores que estão ali no orçamento para poder suprir a necessidade do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, seja lá o nome que for. Mas, por exemplo, tem algumas ideias que poderiam ser implementadas aí, pelo menos para o primeiro ano, só para o primeiro ano, para que depois o novo Congresso e o novo Senado, com os novos eleitos, pudessem analisar a melhor forma aí de equalizar o problema. Só de emendas de relator, temos aí R$ 38 bilhões, que são destinados aí para esse fim. Claro que alguma área poderá ficar com déficit, claro, poderá ficar, mas pelo menos você vai suprir a necessidade da fome, que é prioritária, não é verdade? Então, você tem só aí R$ 38 bilhões. Você pode canalizar para esse recurso também os lucros das empresas estatais, que, por enquanto, estão dando lucro. Os lucros que são parte do governo podem ser canalizados para isso. Pode também estudar, isso demora um pouco mais, mas aí eu, olha, duvido, viu? Duvido. Cortar na própria carne? Duvido. Cortar aí as benesses do judiciário, do legislativo, né? Todos aqueles benefícios, né? São auxílios paletó, auxílios moradia, auxílios de auxílio, auxílio do auxílio do auxílio. Ou seja, dinheiro público que é jogado no ralo, né? Jogado no ralo para fazer serviço para nós. São funcionários nossos. Funcionários que estão lá com o nosso dinheiro de impostos. Eles têm que nos servir e não se servir do erário público, né? Não é bem isso que acontece. Mas não. O que estão querendo é fazer exatamente aquela conta, né? Que a família sem planejamento faz. Olha, o que você tem que fazer? Eu tenho minha planilha com despesas e receitas, né? Só que eu sei que estou chegando no final do ano e não tenho recurso suficiente para fazer uma festa de Natal do jeito que eu gostaria de fazer. Que é o que a gente, todo mundo quer, né? E o que a gente faz? Bom, vamos entrar no cheque especial. O cheque especial vai me dar o recurso de momento, o que vai ser muito legal. Só que depois eu vou ter que pagar esse cheque especial com juros muito caro. Esse cheque especial pode vir até com cartão de crédito, né? Que eu vou parcelar, vou jogar lá para frente e tudo mais, né? Esse aumento, essa PEC do teto de gastos, o novo governo, ele quer o quê? Ele quer uma autorização para quatro anos. São 200 bi por ano. Ou seja, 800 bilhões em quatro anos. Uma autorização praticamente perpétua. Perpétua, porque isso aí depois você vai conseguir retirar? Jamais. Depois que você dá um benefício, você não consegue retirar. Tem benefícios que são necessários, mas tem benefícios que não são tão necessários assim, que você pode, obviamente, remediar. Você pode trabalhar, né? E quando você estoura o teto, o que você traz para a economia? Você traz inflação, você traz endividamento público, você traz juros mais altos, né? As empresas tiram menor dividendos, espanta investimento, diminui empregabilidade, inflação mais alta prejudica quem? Prejudica o pobre, que não vai ter dinheiro para comprar o arroz, para comprar o feijão. Aquela pessoa que está, aquela família que está recebendo o Auxílio Brasil não vai ter condições de comprar a mesma quantidade de mantimento com aquele recurso ao longo do tempo. Porque o recurso vai ficar muito caro, o mantimento vai ficar muito caro. Já o mais rico, o chamado esquerda caviara, assim dizendo, vai, ou então outro tipo de personagem que tem um recurso mais abastado, não vai sofrer tanto com a inflação, porque ele vai lá, ele vai comprar. Pode até chiar. Ah, a carne está alta, o arroz está caro, o feijão está caro, mas vai lá e vai comprar. Agora, o mais pobre, com a inflação alta, nós já vimos isso nos dois últimos anos, com a pandemia, inflação alta e tudo mais, sofre na mesa, sofre com alimentação. Então, o que está sendo plantado é muito ruim para a economia. Seria muito bom que tivéssemos aí uma inserção do que vão gastar e uma também ideia de como vão compensar isso daí. Mas, pelo que está vindo, eles pretendem tirar a desoneração da folha, ou seja, desemprego. Tirar a desoneração da folha de empresas, desemprego. Aumentar impostos, desemprego. Vão tirar benefícios fiscais, desemprego. Então, está tudo sendo encaminhado para um processo de recessão no Brasil.